O eliminou-te entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente, com ambas as equipas a virem de vitórias, o Gil deu uma goleada caseira por 5-0 ao Portimonense, o Vitória vencendo fora 1-0 o Estrela Amador. Será um difícil desafio para os Guimarães, que não contarão com o Jota, que esteve em destaque nesse jogo, e Moreno, que se demitiu após a estrondosa eliminação frente ao Célia. Chaves Sporting de Braga, com duas equipas que, pelo contrário, perderam na estreia do campeonato, com o Braga a vencer os seus dois jogos frente ao Baca Topola, de qualificação para a Liga dos Campeões. Os Flavienses, por seu turno, claudicaram em Vila do Conte, mas ficaram em desvantagem numérica desde cedo, pelo que em casa quererão dificultar a vida ao adversário candidato ao título. Portimonense Boa Vista, com Portimonense à procura de recuperar da goleada sofrida contra o Gil Vicente, frente aos achadrezados, moralizados pelo arranque vitorioso frente aos campeões nacionais. Estoril-Rioave, com Estoril que vendeu cara a derrota em Arouca, numa chuva de golos, que fez lembrar até um jogo de Premier League, enquanto que o Rioave procura dar seguimento à vitória caseira frente ao Desportivo de Chaves. Portimonense Boa Porto defrontou o Farense, depois de ter arrancado a Ferros, a vitória em Moreira de Conos. Procura ainda o seu melhor 11, já com o reforço à Lavarela confirmado, frente a uns algarvias que vêm de uma derrota pesada e que tentarão evitar novo desaire columoso, para que a equipa não caia numa situação anímica complicada. Já o Vizela recebe o Arouca, que chegou a anular uma desvantagem de dois golos em Alvalade, perdendo mesmo ao cair do pano, e recebe o Arouca, que caiu frente ao Branda na Noruega, mas antes tinha ultrapassado o Estoril, de reviravolta e com menos um jogador em campo. Famalicão recebe o Moreirense, em mais um duelo minhoto, tendo dos anfitriões protagonizado uma das grandes surpresas da primeira jornada, ao dar a volta ao resultado para vencer em Braga. Já o Moreirense esteve muito organizado contra o Futebol Clube do Porto, apesar da derrota, e parece uma equipa capaz de mais do que lutar pela permanência. Obrigado. Obrigado.